Passa com a vida Suárez Music, Novidades On Você tem dinheiro Acompanhado com amor Meu anjo Deus te mandou Para vir me tirar do inferno Que eu tava a viver Já fui maltratado Dizia esse cheiro a mal Não pode ter mulher De tanto cheirar Vai afogar mulher Quem dizia são amigos Dabu non ilita Nosso loverita Eu tô feliz, more você me completa Dabu non ilita Nosso loverita Eu tô feliz, more você me completa Baby eu tô a fim de uma vida poderei Mas você me cuidou Você me lavou Baby eu tô a fim de uma vida poderei Mas você me cuidou Você me lavou Até me faz chorar Até me faz chorar De tanto não acreditar Até me faz chorar De tanto não acreditar Eu tô a fim de uma vida poderei Se eu te amar não basta Te amar não basta Você merece mais Estar contigo é tudo Estar contigo é tudo Você me lavou Você me lavou Bebe eu tô a fim de uma vida poderei Mas você me cuidar Mas você me cuidou Você me lavou Até me faz chorar Dabu non ilita Dabu non ilita Eu tô a fim de uma vida poderei Eu tô a fim de uma vida poderei Di tanto não acreditar Dabu non ilita Dabu non ilita Eu tô a fim de uma vida poderei Já fui maltratado Dizia se cheira mal Não pode ter mulher De tanto cheirar Vai afogar mulher Quem dizia são amigos Dabu non ilita Não sou não virita Eu tô a fim de uma vida poderei Você me completa Dabu non ilita Não sou não virita Não sou feliz Você, você, você Bebe eu tô a fim de uma vida poderei Mas você me cuidou Você me lavou Bebe eu tô a fim de uma vida poderei Mas você me cuidou Você me lavou Até me faz chorar Dabu non ilita Essa é a fim de uma vida poderei Oby não ir O que você, você me faz chorar Eu tô a fim de uma vida poderei Ay, você tá tudo eu não acredita Bum Eu 또 Vé Eu sou a fim de uma vida poderei Eu sou pra謝 Abru Se Atual 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 Obrigado.